Pessoal, estou aqui com o Zé Carlos Correios, aqui no Mercadinho Láquio, no Zé Láquio E o Zé Carlos aqui vai falar para a gente um pouquinho sobre essa carreira que vem sábado, né? A última carreira do Boi Salgadinho, o Boi vai se aposentar, estava aqui na manhã de Coronel José Dias Vem aí para tentar ter essa coroa do Boi agora dia 28, diga aí Zé Carlos Como é que você vê essa carreira de sábado? Eu quero aqui cumprimentar a população em geral, cumprimentar o Brasil, o brasileiro Aquele fanato, os homens que gostam da vida do Boi, esses homens guerreiros Primeiramente, cumprimento aquilo que tudo sabe, que tudo pode Aquele que nos dá do dom da vida, Deus primeiramente E ao mesmo tempo convido a população em geral para assistir A última carreira do Boi Salgadinho Dia 22 do Corrente, sábado, com o pessoal do Piauí Foi formada uma turma de elite lá para vir correr o Boi Mais uma vez vai ser um grande evento, com certeza A Fazenda Varalda Grossa irá ser contemplada como o melhor boi do Brasil Até hoje, não sei se ele faz para ir com a 44ª corrida Até hoje ele é considerado o melhor boi do Brasil Vai ter um grande evento também no final A partir de 4 horas da tarde, vai ter um canto no ar A entrada é grátis Saber do Rio, que eu tomo de outro, que eu vou em Salgadinho E esse meio maravilhado do país Maravilhado do mundo Existe um cavalo que corre em pista, existe um partido bom Eu tenho visto no Eliseiro, por exemplo Você tem um cavalo bom, você vende ele Jamais você irá montar outro cavalo na cola com ele Jamais você irá ser contemplado dentro da pista como você era antigamente Como você era no início Montar daquele animal que você vendeu E você nunca mais será contemplado na terra com o animal que você era acostumado Eu conheci aqui um cavalo, um dos melhores cavalos da região de Guaracia, Pouca da Vizira O nome de Del Rey Sempre o seu dono, Tadeuzão, Tadeu Cordeiro Vamos pôr a mão também desse balcão Mas realmente ele fez grandes eventos Como o cara que correu o Boi Salgadinho Celso Celso Vitório Celso Vitório E a gente vê muito exemplo depois que vem dos cavalos Nunca mais tem sucesso na sua carreira O Boi Salgadinho eu tenho certeza Que jamais irá ser substituído no Nordeste O Boi Salgadinho Nunca mais em Guaraci vai ter um boi daquela forma Eu tenho um gado brabo aí que nunca entrou nem num curral Mas tenho certeza que não tem a inteligência Ele não tem o dom que Deus deu igual tem o Salgadinho A Baruna Grossa jamais será lembrada A Baruna Grossa nunca mais pisa um boi salgadinho Eu convido o povo em geral para participar deste último evento que irá acontecer na Baruna E com certeza Temos quase certeza Que iremos ser vitoriosos Em nome de Deus Quero mandar um abraço especial aqui Aí o nosso amigo blogueiro lá de Granito Valnei Santos Nosso amigo Valnei Santos Um dos maiores blogueiros do Nordeste Sinta-se abraçado e cumprimentado Seu irmão Alex Alex que está presente Manda um abraço para seu pai Quero mandar um abraço aqui Para Cláudio Rios Aquele homem que fez a música do Boi Salgadinho Imortalizando uma música né Imortalizando uma música que jamais será esquecida Também cantada por a Rei de Ouro Também Quero mandar um abraço especial aqui Valdeci Quero mandar um abraço especial aqui Ao nosso amigo piauiense Humberto Mariano E o seu filho Humberto Filho Nosso amigo Gustavo Quero mandar um abraço especial aqui A nosso amigo Lula de Abelardo Nosso amigo doutor Valdeci Sinta-se à vontade aqui Pode ficar aqui Goste também Goste Então Toda a vida gostou Da festa de boa e de vaquejada E é um Contemplado aqui na região de Guaracim Salgadinho de Recorri quando? Dia 22 do Correio de Sábado agora Sábado Sábado É Tarei em Blastê se quiser Rapaz Eu tenho um amigo meu lá do Marceó Deus me pode me lembrar do nome dele não consigo rapaz Ele fez várias músicas do Boi Salgadinho Mandei para você também Mandei para o Brasil inteiro Estou esquecido do nome do rapaz Não é aquele do Chapéu Grande não É É Apoio que sobe Faz essa Até a hora que você está dando uma entrevista Você esquece totalmente Temos aqui o Doutor Júnior Também que é de Guaraci Ah Zé Carlos É irmão de um amigo meu chamado Edívio Que foi vereador há vários tempos aqui Nossa amiga Zé Ricardo Também que é boiadeiro aqui Goste da vida do invado Goste do Corribui Esse aqui não se fala É um empresário É um empresário apaixonado Valnei está em São Paulo Estados Unidos Manda buscar ele para fazer serviço Nossa amiga Zé Laca É o homem Grande organizador da propriedade Eu conheço a propriedade dele Temos ali o nosso amigo Marcelo também Que Realmente é um torcedor do Boi e Salgadinho Essa madama aqui Filha de um amigo meu Chamada Alicine Gurdê também Vizinha da propriedade do Tamboril Também é uma grande torcedora Então fica o Brasil inteiro Convidado Para sábado Um dos maiores eventos Nunca visto no Nordeste Corribui e Salgadinho Com a elite Do pessoal lá do Piauí Nosso amigo Humberto O nome do capitão lá Coronel José Dias da cidade Lá de Ele vem ver o rapaz lá É um coronel apresentado Que formaram a elite lá Do Piauí Para correr o Boi e Salgadinho Então sim Todos os convidados e abraçaram Todo o Brasil Obrigado por ter vindo E vários eventos aqui em Guaracir Obrigado por ter levado Engrandecido o nome de Guaracir Hoje você Quando você chegar E você falar em Guaracir Boi e Salgadinho Ele é conhecido nacionalmente Então queremos agradecer aqui também Rio de Maté Aqui em Guaracir Aqui em Guaracir Lá do Rio E aquele Aqui em Guaracir Eu estou aqui Eu vou passar a palavra Para o doutor Valdeci Para dar uma palavra A respeito do Boi e Salgadinho Bom sábado Nós estamos Parabéns Vamos ver o Boi e Salgadinho Dar mais um cambão No Zaquiro Que vem atrás Pegar ele Mas aí Carlos É o rei É o rei É o boi Vê o boi Vê o boi subindo no mato É o rei Enganar o Zaquiro Que é o bom corredor Em nome do Zé Carlos Eu quero agradecer E dizer a ele Estamos juntos Sábado Se Deus quiser Um abraço para todos Obrigado Eu vou aqui Já volto Vê o nome dele Escava É apaixonado E salgadinho Não sabe o nome dele 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 Esqueci E agora É um boi Do pé ligeiro E no lugar Que ele passa Quebra pau seco Na cara E seu corpo É uma coraça Tem passado E tem futuro E é nelore Com pé duro Essa mistura De raça É o oi Se ouve o grito Da massa Na saída Do curral E quando ele entra Na mata Liga as turbina E dá tchau Vaqueiro não aguenta E para Leva pancada Na cara E entra Foi fenomenal Nunca gostou De curral De estrada Nem caminho Cresceu na gruta Sombria E aprendeu Viver sozinho Que a mata É o seu trono E quem quiser perder o sono Venha correr salgadinho É bom Tá da boca É bom É arraído Já tornou-se um campeão Arraído 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 E o vaqueiro da pressão alta Não vai aguentar a pressão Zé Carlos honra o que diz Com Zé Raqueira e Assis E é quem toma a decisão É bom Vai estar sábado aí Assistindo a carreira de boi Estamos por lá Esse rapaz também É um amigo nosso Ele mora lá Na fazenda Pimeteira Ele tem uma carinha de bicho Mas ele é bom de boi também É maguinho Sabe mexer no animal Sinta-se convidado agora Sinta-se convidado no Brasil Venha participar Da maior carreira Nunca visto no Lorde Boi salgadinho O boi melhor do Brasil E estamos conversando A conversa é ligeira demais Vamos deixar alguma palavra aí Em vocês Não É a vontade Obrigado Pois é isso aí pessoal Agradeço Agradeço Boi salgadinho Única carreira Dia 22 É isso aí Obrigado a você que assistiu Deixa o like Deixa os comentários aí Para saber A sua opinião Quem vai ser o vitorioso de sábado Se vai ser o boi salgadinho Ou se vai ser a vaqueirama De coronavisadinho Valeu Meu pai sim